Anunciado hoje pelo Vaticano, o Encontro Mundial das Famílias no ano que vem. O evento será entre 22 e 27 de setembro na Filadélfia, nos Estados Unidos. O encontro começou com João Paulo II em Roma há uma década e acontece a cada três anos. A oitava edição desse evento foi apresentada hoje no Vaticano. O Papa Francisco é aguardado, mas a Santa Sé ainda não confirmou sua presença. Devem participar entre 10 e 15 mil pessoas dos cinco continentes. Dom Charles explica que uma catequese disponível, inclusive em português, que abrange temas como sexualidade, matrimônio, filhos e igreja, ajudará geosseses e pessoas interessadas a prepararem-se para o evento. Dom Palha destaca que o caminho de preparação até a Filadélfia está permeado de grandes eventos, como o próprio sínodo dos bispos, que tratará sobre a família e o encontro do Papa com os idosos no Vaticano. O Papa celebrará a missa. Um momento significativo que coincide com o dia de oração pelo sínodo. Os que são muitas vezes descartados são agora os primeiros a serem amados e próximos. Outra novidade anunciada por Dom Palha é o lançamento da página do Pontifício Conselho para as Famílias em Língua Portuguesa, que conta inclusive com a colaboração da Canção Nova. A Canção Nova como comunidade, associação privada de fiéis, nasceu para contribuir com a evangelização na igreja. E o sistema Canção Nova de comunicação não é diferente. Ele está a serviço da igreja católica. Uma iniciativa importante, porque até mesmo no instrumento de trabalho, preparado para o próximo sínodo, é pedido que aumente o conhecimento dos textos do magistério por parte dos fiéis. Monsenhor Palha reafirmou que a solidez de um povo coincide com a solidez da família. A estratégia da igreja é justamente mostrar ao mundo a beleza deste que é considerado o motor da sociedade. Se o mundo inteiro ver que vocês, famílias cristãs, com todos os problemas que têm, são felizes, certamente será atraído. Isso é evangelização.